You better sing that shit Shit É o novo hit do verão Pra geral curtir Ela joga o bumbum do alto Não dá pra resistir Nem tenta pagar de santinha E o clima tá bom Vai, desce, sobe, que é ventina Mostrando o seu dom Tão de combo, de Jack, Ciroc, Xaló Olha as novinhas dançando Em cima do sol Eu vou andar pra me bater E quero ver o bumbum Tchau 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 Tchau